Olá, amigos e amigas, eu sou o consultor Ari Lima e vim falar aqui sobre autodisciplina. Na verdade, como desenvolver autodisciplina e falar um pouquinho sobre a importância da autodisciplina, nós estamos iniciando uma jornada, jornada pela autodisciplina e você está convidado aqui a seguir essa jornada, caminhar nessa jornada conosco. Eu gostaria de iniciar levantando a seguinte questão, você é uma pessoa que tem disciplina para realizar as suas tarefas, tem autodisciplina, ou você é aquele tipo de pessoa que inicia alguma coisa e para no meio do caminho? Vamos fazer essa reflexão? Estou fazendo uma pergunta para você que está aí me assistindo. Você é aquela pessoa que inicia um regime alimentar e no meio do regime para? Ou você vai para a academia, resolve fazer academia, fazer atividade física, vai lá, se matricula na academia, faz academia duas semanas e depois desiste? Você é aquela pessoa que resolve estudar para um concurso e aí estuda um mês e desiste? Você é aquela pessoa que sempre desiste no meio dos teus projetos? Você até tem muitos sonhos e muitos projetos, mas você não vai até o final dos teus projetos? Você é esse tipo de pessoa? Ou você é aquela pessoa que quando você começa uma coisa, você agarra com unhas e dentes? Você não deixa nada te atrapalhar e você prossegue, persegue o teu objetivo até o final? Se você é do tipo que para no meio do caminho, eu arrisco o palpite de dizer que você é uma pessoa frustrada em muitas áreas da tua vida. E é simples, é lógico. Você nunca terminou os teus projetos na área de educação, na área profissional, na área familiar, na questão da saúde, na questão da atividade física. Você sempre deixou tudo pela metade. Você começou muitas coisas, mas não levou até o final. Talvez conseguiu levar algumas, mas a maior parte dessas coisas não levou até o final. E aí, no fechamento das questões, quando você vai refletir sobre a sua vida, você vai arranjar o culpado. Claro que você não vai culpar você, né? Então a culpa vai ser dos teus pais, que não te deram oportunidade. A culpa vai ser dos filhos, você teve que dedicar os filhos e não pôde realizar os teus sonhos. Ou a culpa é do teu cônjuge, da tua esposa ou do teu marido, que não te deixou desenvolver na vida. Você põe a culpa na inveja dos outros, nos parentes, no patrão, no governo. Você sempre é aquela pessoa que põe a culpa dos outros. Mas nunca assume a responsabilidade de que você nunca foi uma pessoa perseverante, disciplinada, nunca teve a autodisciplina de definir os teus projetos e persegui-los com disciplina, com diligência, até o final realizando os teus projetos. Então, o que a gente tem para te falar aqui agora é o seguinte, seja a idade que você tenha, você pode ter 20 anos agora, ou 30 anos, ou 40 anos, ou até 60, 70 anos, nunca é tarde para recomeçar e buscar os nossos projetos, os nossos sonhos, enquanto estivermos vivos, enquanto há vida, há esperança. Então, enquanto estivermos vivos, vamos atrás dos nossos sonhos. Se o teu sonho foi ser músico, tocar um instrumento musical, é hora de desenvolver a disciplina e buscar aprender um instrumento musical. Ou fazer uma faculdade, ou ser pintor, enfim, estou dando vários exemplos. É preciso disciplina para alcançar os nossos objetivos. Se você quer cuidar da sua saúde, tem que ter disciplina, na atividade física, na alimentação. Se você quer crescer na tua empresa, profissionalmente, tem que ter disciplina. Se você quer ser uma pessoa organizada financeiramente, tem que ter disciplina nas suas contas. Em tudo na nossa vida, tem que ter disciplina. É hora de começar. Vem conosco aqui fazer essa jornada da autodisciplina. Tenho certeza que vai te ajudar muito. Nós vamos trazer aqui algumas dicas, vamos fazer sugestões para que você possa desenvolver a tua autodisciplina. Então, nós levantamos dez ações que vão te ajudar nesse processo. Vamos fazer dez vídeos separados, para que cada vídeo você assista e reflita sobre aquela ação. Ok? Bom, terminamos aí pedindo a você para dar um like aí no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no nosso canal YouTube. E mais ainda, né? Assista toda a nossa jornada da autodisciplina que vai fazer uma grande diferença na tua vida. Um grande abraço e aguardamos vocês nos próximos vídeos.